O homem foi preso ao tentar agredir a ex-companheira com uma enxada, olha isso! Eita, babadinha! Olá a todos que nos acompanham, Olá, Rude! Por volta das 20h20min de ontem, a polícia militar foi acionada a comparecer ao bairro Santo Antônio para atender uma ocorrência de violência doméstica, onde, segundo a denúncia, havia um indivíduo correndo atrás de uma mulher com um pedaço de ferro nas mãos. Ao chegar ao local, os agentes avistaram o homem sem camisa, correndo pela rua Maria Rodrigues de Freitas, sendo que, ao avistar a viatura policial, jogou no chão uma enxada, ou seja, ele estava correndo atrás da mulher, a ex-companheira, com a enxada na mão. Ao ser realizada a abordagem, o autor, o homem de 31 anos, se mostrou agressivo e aparentava sinais de embriaguez alcoóica. Diante das informações da vítima, mulher de 46 anos, e que a mesma possui medida protetiva contra o autor e por desejar exercer o seu direito de representar contra o mesmo, tendo em vista que já teria sido agredida com chutes e recebido ainda ameaças de morte por parte do autor, os policiais encaminharam o homem à delegacia policial para as providências cabíveis. Agora vão ter que se explicar aí, vai ter que se explicar com a justiça.